Bem nas entranhas dos mundos, né? Eu sempre me mantive longe por causa dos espíritos malignos. Essas coisas não te incomodam, Michiro? Demais. Então, pequenina, você está lembrando quem você é aos pouquinhos. Mas, recuperar nossas memórias, realizar nossos desejos. O que acontecerá conosco após isto? Provavelmente estaremos em paz no céu, hã? Ok, bronze é pra baixo, é aqui, aqui embaixo. Eu salvei, então... Beleza, vamos lá. Ah, não vamos mais, não. Ai, que pariu. Eu posso falar com aquilo ali? Bom dia, Midorami. Você irá participar da festa do Sorriso Quebrado? Pequenina. Sim. Oi, oi, mademoiselle. Sua face está séria demais para a festa do Sorriso Quebrado. Mas, se insiste em participar? Talvez fosse sensato encontrar a alma sorridente e pedir ajuda a ele para trabalhar este teu sorriso. Para trabalhar este teu sorriso. Seria você o Sorriso Quebrado? Midorami. Eu queria algo doce. Você quer encontrar a alma sorridente? Eles estão aqui, mas... Eu não deixarei você entrar de graça. É meu território. Você tem algo para me dar como tributo? Uma faca. No teu peito. Não é muito sensato eu ir lá agora. Espera aí. Uma estátua de anjo. Uma estátua de anjo. Beleza. Deixa isso quieto por enquanto. Oh, fuck. A caixa está vazia. Se preparem para o... Para o susto. 3, 2... Morto. Desculpa. Eu não vou mais avisar quando for ter susto. Acho melhor, né? Será mais divertido. Ah, jogar jogo de terror... Assistir eu jogar jogo de terror não tem graça, cara. Toque o som do sorriso de ferro. Mas saiba que uma performance com ninguém assistindo é inútil. Um pedestal. Vou botar uma faca nele. Beleza. Eu tenho os pedestais aqui. Tem a abóbora aqui. Cara, o que acontece se eu pegar ela? Vamos embora. Uma abóbora vestindo um chapéu de feiticeira de bruxa. Um cheiro doce escapa de seus olhos. Usar faca nela. Me cheiro desce a faca contra a abóbora. Não era para descer contra ela, cara. Só para arrancar um pedacinho. A abóbora não levou nenhum dano. Não recebeu nenhum dano. A lanterna. Vamos botar a lanterna dentro dela. Não tem como. Nice. Que legal. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Porta de prata trancada. Uau. O que que aconteceu aqui, cara? Ok. O barril quebrado está cheio de lixo. Só tem um martelo agora. Tem como eu soltar? Está tudo fechado. Cara, que doideira. Vamos salvar de novo. Ah, droga. Acabei de botar no safe. Era para ter colocado em outro safe. Martelo. Mishiro desce o martelo contra a abóbora. A abóbora é mais dura do que o esperado. Não parece que ela irá quebrar. Descer a faca. Descer a faca. Descer a faca. Descer o martelo. Não tem como correr dela. Depois que começa. Depois que faz isso já era. Não tem mais como correr. Ok. Eu tenho um martelo. A boneca te encara com seus olhos redondos. Ok. Dá carinho na cabeça. Mandar não seguir e não fazer nada. Dá carinho na cabeça. Ok. Ah, parece um ré. É o sorriso de ferro. Ré, mi, dó. Mi, ré, dó. Ré, mi, dó. Dó, mi, ré. Beleza. Dó, mi, ré. Mi, ré. Mi, ré, mi, ré. Mi, do. Acho que está errado isso aqui. Vamos lá. Opa, espera aí. Mi. Do. Dire. tá de sair quieto eu não vou salvar agora não tem pra que salvar não vai abrir bonjour me do remi adiós aquela que nunca será amada ok fica quieto aí fica quieto aí meu filho vai ficar quietinho aí ok vou salvar aqui e caralho só vem outro próximo ok vamos ver eu preciso descobrir como tocar aquilo lá qual é a música qual é a música do sorriso quebrado não sei qual é do sorriso quebrado será que se eu acertar o machado na o martelo na minha cara eu vou ter o sorriso quebrado ele quer algo dos o que acontece eu falar com a pobre isso aí nada ela só me ataca se eu bater nela beleza eu peguei a chave não não pegar chave de prata a porta está pedindo a chave de prata beleza não tem nada pra cá aí eu abri a porta com a chave de bronze ó o mundo da beleza para quem o pincel dança isso aqui se mexeu não se mexeu está deteriorada com partes faltando estátua de anjo provavelmente era uma estátua de anjo ai nossa ok perfeito morri beleza o maldito cara ah beleza vamos calma aí vamos fazer isso aqui rapidinho já volta com vocês pessoal ok voltamos aqui eu não posso pisar naquilo ali ó outro sim o sim me encara com seus olhos redondos puxar a alavanca ok abriu alguma coisa um som na distância beleza tem alguma coisa pra cá a música parou o que que é isso pior coisa que vocês podem fazer é correr pra um lugar que vocês não sabem se tem saída não há nada aqui neste lugar parece a gente está só tem potes quebrados e jarros tem um pote de algo azul peguei Mishiro meteu a mão na bolsa e pegou o líquido o potinho com líquido beleza tinta azul tinta azul é você saia daqui eu já falei eu daqui morri agora tá fica preso ai esteja presa porra não dá nem pra explorar aqui ela me segue pra cá espero que não quase que eu morri aqui olha a save ah esse aqui é o cara que fica pintando uma onda é só pra me dar trabalho né pra fazer as traduções filho de uma égua uma onda artística consome o meu ser minha mão é uma ferramenta divina criando a vida com pincel e tinta é o meu trabalho pintar a beleza da vida nesta superfície branca alguém qualquer um traga tinta a raiz da vida para mim tinta azul oh oh isso é tinta azul a tinta azul foi tomada de você ótimo ótimo mas ainda não é o bastante eu preciso das cores para uma total expressão mais mais traga-me mais tinta a raiz da vida caralho esse cara é bem abusado hein beleza vamos lá vamos buscar mais tinta escolha 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 sabiamente o sangue droga eu achei que era óbvio demais beleza ainda bem que eu salvei e se eu escolher não em nenhum dos dois provavelmente isso aqui vai me matar também ó ha 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 muito esperto o jogo ah droga eu falei de novo antes de acontecer na merda apesar que isso aqui não da susto dá digo essa parte e aí vamos lá tá tudo fechado quebrado etc beleza vamos por aqui tem um escudo aqui uou uou todo escudo que eu passo quebra cara vários potes sujos e quebrados estão na no armário na estante mas há mas ainda há um apenas um limpo beleza peguei é mexido pegou o pote não tão sujo e limpou a sujeira limpou a como dizer poeira ok um pote vazio peguei um pote vazio quebra quebra crash porque tu não quebra ai então foda ah tá eu pisei ali nos caco beleza ahn eu peguei um pote vazio pra botar sangue nele que que eu faço com esse pote desculpa galera mas vocês vão me ver fazer muito isso eu sou a pintura viva Julia Maria eu posso falar e sangue até mesmo corre em minhas veias dificilmente isso traz algum significado neste lugar solitário mas pelo menos fique comigo mais um pouquinho minha querida ok vou usar a faca em você Mishiro corta a pintura com a faca ih pera ai se sangue corre nas veias dela provavelmente cortar ela com a faca vai mata ela você você como pode por que sangue escorre da pintura Mishiro coletou o sangue da pintura no pote vazio Mishiro conseguiu a tinta vermelha não não me diga você fez isso para isso a pintura ficou silenciosa a pintura se tornou silenciosa a pintura caiu em silencio uma pintura ensanguentada nossa que merda cara a pintura ta puta comigo velho eu juro não foi eu foi minhas mãos opa pintura vermelha oh isso é pintura vermelha a pintura vermelha foi tomada de você ótimo ótimo mas ainda não é o suficiente eu preciso as cores para expressar mais mais traga-me mais tinta a raiz da vida e caralho quer que eu traga também outras coisas ai não rapaz se antes a de cima foi primeiro agora é a de baixo iiii iiii se mantenha limpo limpe-se limpe a si mesmo não seja ganancioso uau morre morre não vários livros vários potes quebrados estão na estante mas apenas a um limpo pegar mistério pegou o pote não tão sujo cara nossa eu não sei o que que tá acontecendo geralmente eu fico perdido nesses jogos eu tô indo certinho no lugar cara que porra eu tô até com medo do que vai acontecer quando eu passar nessa ponte aqui beleza eu não fui galancioso ok a questão é como passar por ele sem utilizar da ponte peraí lanterna bichero busca por armadilhas e pega ouro ok eu tô com ouro não há como passar ouro não tem como usar o ouro aqui martelo não até o barulho parou cara e agora eu não posso passar pela ponte isso era óbvio